Olá, meu nome é Eric e eu estou fazendo esse vídeo aqui para demonstrar um pouco desse pedal de fuzz que eu montei, o pessoal pediu muito para fazer esse review, é baseado no Astro Tone da Analogman, é um pedal de fuzz bem bacana, fiz algumas modificações, troquei os transistors por outros modelos que eu achei mais fácil no Brasil, é um pedal que casa muito bem com o Ampli da Fender, aliás, a proposta desse pedal é justamente para quem toca com Les Paul ou alguma guitarra com Rambanque e Ampli da Fender, pois o cara que desenvolveu, ele falou que tinha muita dificuldade de usar um fuzz face ao vivo com uma Les Paul e Ampli da Fender. Nunca usei o Astro Tone ao vivo, não conheço, nunca vi um original, então não tem muito parâmetro, o que eu tenho de parâmetro é o que eu tenho na internet. O interessante dele é que, por exemplo, o Tone dele, ele, na verdade ele funciona como um High Pass, um filtro de High Pass, então ele vai cortando os graves, ele mantém as frequências médias agudas, no caso aqui, eu segui o esquema, para mim parece que está invertido, então quando você coloca no máximo você tem todos os graves, e conforme você vai tirando o Tone, você vai limando o grave, então ele vai ficando mais agudo. Isso daqui eu pretendo inverter depois e acertar. Eu vou deixar o Tone no máximo, que é justamente para não fazer o High Pass, para ter todos os graves presentes aqui. E aqui eu vou usar a minha Fender Telecaster, é uma Made in Japan, reedição de 62, para vocês verem uma olhada. Tá aí o som limpo. Não um tom limpo. Agora eu vou mexer no Tone, vou tirar um pouco do grave, vou fazer o High Pass dele 100%. Não um tom limpo. Ele é bem dinâmico Tirando o volume aqui Então é um pedal que responde bem a dinâmica Então o seu palha está fraco, o palha está forte Vou colocar um pouco mais de ganho aqui Vou colocar 3 horas, vamos ver É, aqui ele já começa a ficar com mais cara de fãs Porque se você coloca um pouco ganho Ele fica parecendo meio que um drive Distortion leve Agora aqui ele já começa a ficar mais percão É, aqui eu vou mostrar para vocês o Dark Matter É um distortion bem britânico Se você não gosta do Box of Rock Por achar ele muito low gain E não gosta do ride porque ele é muito high gain Esse cara fica entre o meio termo, é bacana Vale a pena testar E aqui eu vou fazer um teste Vou colocar ele bem de boa O ganho dele É, não tão de boa E aí Vou colocar um pouco aqui Vou usar o fuzz para dar o boost Aí, ó Cola bem as notas Fica bem bacana Fica uma combinação bem interessante Agora tirar um pouco do ganho E vou usar ele como bust mesmo Ó, mesmo usando os dois Fica uma dinâmica bem bacana É bem interessante Mesmo com o telecaster Fica muito bacana esse fuzz Vale muito a pena Deixar a telecaster aqui agora do lado E vamos para a epifone Está com os captadores da Guitar Fetiche Eles são baseados nos Puffs Eles não tem a cera Para evitar microfonia Eu tive que fazer um No caso do da ponte Eu dei um trato aqui nele Para ele não dar microfonia Mas o do braço está sem a cera Então dá muita microfonia no braço E vamos para a epifone O que é isso? 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 O que é isso?